Fala, Dropshippers! Muitos clientes entram na sua loja, colocam o produto no carrinho, geram o boleto, mas esquecem de pagar. Por isso, o aplicativo Boleto Recovery te ajuda a faturar ainda mais, já que ele faz recuperação de boletos não pagos via e-mail e SMS. Ou seja, pare de perder vendas e aumente esse seu faturamento. A melhor parte é que você tem 14 dias de teste gratuitamente, ou seja, não tem motivos para você não testar e o link está aqui na descrição. Ou, sem dúvidas, que eu acho que essa aqui foi a melhor pergunta. Minha virada de chave no Google Ads foi quando eu comecei a testar todos os dias 20 produtos, tá? Nas campanhas de shopping inteligente, porque eu alimentava o topo do funil ali com teste de produto, validava mais produtos, escalava em YouTube, Display e Discovery. Depende, se for um relógio, uma camisa assim, aí eu não faço uma descrição tão longa, eu procuro mais colocar imagens e gifs de pessoas utilizando. Agora, se for um produto fútil que não utilizar no dia a dia, aí eu recomendo que você faça uma descrição mais longa, que toque na dor da pessoa, enfim. Só no mês de dezembro foi R$427 mil só de YouTube. Fechou, ó, tipo de campanha, vídeo, o mês ali, deixa eu ver isso pra mostrar. Então, volta o passo a passo e bora aplicar. Então, mano, o que o Iago ali falou, vai ter gente que vai preferir vender produto físico, vai ter gente que vai preferir vender infoproduto. Eu prefiro sentir o produto, ver o produto de fato, tá? E por isso que eu optei por produtos físicos, tranquilo? Sempre que estão em e-commerce, com o Magazine Luiza, americanas. E questão de margem líquida, amigo, esse mês aqui vai dar pra ter um lucro muito foda, tá? Batemos quase R$3 milhões de faturamento com uma margem líquida de 19%. Faz as contas aí. Isso é o que lojas online e outros modelos de negócios digitais te propiciam, tá? Pessoas que nem você e eu, com 17 anos aqui, podendo faturar valores inimagináveis e lucrar, acima de tudo, salários ali maiores que jogadores de futebol. Então, vamos lá.